Oi gente, tudo bem? Como prometido, aqui estou eu. Eu fiz um post no Instagram e no Face esses dias falando da parede de tijolinhos de zupor que eu fiz aqui em casa, que é essa parede que vocês estão vendo aqui atrás. E a galera começou a pedir muito, Daiane faz um vídeo, faz um tutorial ensinando a gente, eu quero fazer aqui em casa, faz o passo a passo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para auxiliar essas pessoas que me pediram. Eu confesso que eu não tenho o costume de gravar vídeos, eu nunca gravei tutorial, mas como tudo tem a primeira vez. Por que não, né? Nesse canal a gente tinha que poder compartilhar coisas legais, como as artes que eu gosto muito, música que é a minha área, sobre moda, beleza, enfim, coisas que podem ser produtivas. Então, falando da parede de tijolinhos, eu já via essa composição de quadros aqui atrás, sou apaixonada por quadros também. E só que eu queria mudar o fundo da parede, eu queria algo diferente. E aí pesquisando, me inspirando, resolvi fazer essa parede de tijolinhos com a ajuda do meu amadíssimo esposo. Bom, Felipe, te amo. Obrigado por me acompanhar e apoiar nas minhas loucuras artesanais. Se não fosse você, eu não conseguiria ter terminado, acelerado o processo. Então, gente, não é difícil, não é um trabalho dificultoso. A única questão é que você precisa de paciência. Fazer com calma pra sair tudo certinho. Tudo que é feito com amor, com dedicação, dá certo. Amei o resultado, com super show de bola. Confesso que me surpreendi até com o resultado final. As pessoas geralmente perguntam, fica muito molinho, assim? Não, porque tá muito firme e a própria tinta que vai depois, as demão, deixa esse isopor muito mais durinho. A facilidade de limpar também. Aspirando, eu não tive nem muita recorrência até agora. E eu estou amando, apaixonada pela minha parede. E o prazer do Faça Você Mesmo não é somente um custo baixo. Você poder olhar e falar assim, gente, foi eu que fiz. É uma honra pra mim. Eu vou mostrar pra vocês o material necessário, o tipo de cola, a medida certa. E todo o processo final pra que você faça aí na sua casa. Pra que você se inspire também e mude essa parede. Você daí que tá pensando, vê essa parede aí que tá chocha, sem graça. Uma limpar de nada legal e você fazer aí na sua casa e depois mostrar o resultado que eu quero ver, tá bom? Então vamos lá pro material necessário. Vamos lá colocar a mão na massa e vamos criar, gente. Bom, gente, a minha parede ela tem 3,8 de comprimento por 2,70 de altura. Eu utilizei 14 placas de isopor. O molde que eu utilizei tem 8 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Aí fica a seu critério, mas eu preferi essa medida. A espessura da placa de isopor tem 10 milímetros, você pode utilizar 8 também. Você vai precisar de régua, estilete, ferro de solda, muito cuidado, viu? Pistola de cola quente. Com esse molde eu fiz os outros tijolinhos e eu particularmente achei essa forma mais prática. Usando o molde ao invés de ficar riscando o isopor. Agora a gente vai cortar. Se por acaso ficar algumas rebarbas, não tem problema porque depois você vai utilizar o ferro de solda, passando nas laterais e vai deixar com ar mais rústico, se assim você quiser. Eu já tinha feito esses outros tijolinhos. Você faz de acordo com a sua necessidade. Eu fiz esse exemplo desse tijolinho com ar mais rústico, desgastado, bem quebrado. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que deixa esse efeito. Com o ferro de solda você vai passando nas laterais. Toma muito cuidado pra não se queimar. Você vai passando com cuidado pra não afundar o isopor. Fazendo nas laterais. Pra deixar bem quebradinho, bem rústico. Faz uns riscos. Faz alguns furinhos. Tijolinhos de leve. Isso, bem de leve. Pra deixar assim, com esse ar bem envelhecido, bem quebrado. Fica muito mais real quando é colocado na parede. Agora a gente vai aplicar o tijolinho na parede. Eu coloquei um pinguinho de cola em cada canto do tijolinho. E você tem que aplicar bem depressa porque a cola quente seca muito rápido. A distância que eu utilizei é de um dedo entre os tijolinhos. E quando estiver na lateral da parede e sobrar essa ponta, você vem e corta. Não tem segredo. É só cortar o que sobrou. Aí depois é o mesmo processo. O espaço entre cada tijolinho. Toma bastante cuidado pros tijolinhos estarem bem centralizados no tijolinho de cima. Pra que fique com esse efeito. Galera, quando eu fiz a parede de tijolinhos, eu não tinha intenção de gravar tutorial. E aí quando eu compartilhei no Facebook, no Instagram, as pessoas começaram a perguntar, a pedir que eu ensinasse. Então eu não tenho aqui o processo, não tenho um vídeo pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho algumas fotos pra mostrar como foi essa colocação dos tijolinhos. E outra dica também, se você pretende colocar quadros assim como eu fiz na minha parede, é importante que você faça os furos antes pra não haver nenhum problema. Os meus quadros mais pesados eu fiz o furo antes. E os mais leves eu colei por cima do tijolinho com cola quente. Ficou super 10. Depois é só pintar. Eu utilizei a tinta branca, acrílica, fosca. E as demãos foram duas demãos. De duas ou três demãos. Aí fica a seu critério, o seu gosto. E esse é o resultado final, gente. Eu amei a minha parede de tijolinho. Estou muito feliz com ela. Faça aí também na sua casa, no seu ambiente, viu? E você que gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo, aquela pessoa que você sabe que tá precisando de uma transformação na sua parede. Ok? Beijinhos e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.